Betinho Nascimento tá chamando agora, central de polícia agora, a suspeita é que o homem tem um perfil falso para ridicularizar a ex-companheira. Caramba, o cara fazia um perfil falso na rede social pra falar mal da ex-companheira? É isso mesmo, Betinho, bem-vindo, meu filho. Tribuna Livre. É isso, Bruno, mais uma vez, bom dia a você, bom dia a toda. Paraíba, eu tô aqui na Delegacia de Crimes Cibernéticos pra conversar com o doutor João Ricardo, que tá à frente aqui da Delegacia, e também dessa investigação. Inclusive, cumpri agora há pouco o mandado de busca e apreensão do bairro de Valentina, aqui em Jopessoa. E decorrência dessa denúncia, um procedimento que é investigado aqui pela Delegacia de Crimes Cibernéticos. A gente pensa que já viu de tudo, mas aí vem uma situação como essa, né? E pelo que a gente consegue observar, é algo normal. Neste caso, o ex-companheiro da vítima é investigado por criar esse perfil nas redes sociais pra ridicularizar, pra humilhar, pra infelizmente fazer uma pressão psicológica, emocional, mesmo no instante da vítima. Doutor, muito bom dia. Esse tipo de caso não passa a ser percebido e quando é denunciado, a polícia vai a fundo pra conseguir fazer com que essa pessoa, que faça algo desse tipo, seja punida, né? Bom dia, exatamente. A vítima nos procurou, informando que alguma pessoa, ela ainda não sabia quem era, né? Alguma pessoa estaria publicando fotos delas também, fotos dela também em sites com conteúdo pornográfico, além de ter feito, ter aparecido um perfil falso numa rede social de grande repercussão, em que as postagens todas tentavam humilhá-la, né? Tentavam falar da compreensão física, ou erros de português, ou fotos que retratavam humilhação, difamação. E com a investigação, a gente conseguiu identificar que as postagens e tudo relacionado a ela, tava vindo de uma pessoa que teria se relacionado com ela anteriormente, já teriam acabado o relacionamento, só que, por algum motivo dele, ele passou a persegui-la na internet, passou a querer humilhar, parou, passou a querer infamá-la, utilizando perfis falsos, tentando se esconder no anonimato da internet, mas a investigação conseguiu identificar. Doutor, nesse dado de busca e apreensão, o que a gente pode dizer, na verdade, desse procedimento que foi realizado? É uma dado de busca, meio que proforme nesses casos, né? Pra tentar angariar mais provas. A gente apreendeu o dispositivo eletrônico celular dele, também um HD externo, pra ver o que é que ele tem armazenado, pra finalizar as investigações e ele responder, finalmente, pelos crimes. O que é que pode acontecer, doutor, agora, depois dessa possibilidade de apreensão com esse material aí? Além desse crime, outros também serão apurados, né? É, ele pode responder, no total, né? Por falsa identidade, pelo crime de cyberpulling, pelo crime de difamação, enfim, vai depender da quantidade de postagens, do conteúdo de todas as postagens que a gente analisa ao final da investigação. Doutor, pra quem tá em casa agora, o que fazer quando percebe que também tem alguém ali utilizando redes sociais, perfis falsos, pra fazer esse tipo de coisa, pra ridicularizar, até mesmo pegar fotos, colocar em sites pornográficos, que isso, como o senhor disse, infelizmente também é comum. O que fazer? É, vamos procurar, procurar a delegacia de crime cibernético, nesses casos, que aqui a gente vai dar início à investigação o mais rápido possível, né? Quanto mais rápido, mais fácil a gente conseguir provas pra que a pessoa seja punida. Muito obrigado, doutor, pelas informações. O trabalho da Polícia Civil agora segue, né? Investigando, fazendo com que esse passo de hoje, que foi o mandado de busca e apreensão cumprido, seja mais um, nesse processo, que a pessoa lá consiga, a vítima, nesse caso, consiga ter um pouquinho de paz com esse procedimento, e o investigado seja punido logo, logo, através desse trabalho investigativo da Polícia Civil. Eu volto contigo. A participação boa, Betinho Nascimento, bacana, trazendo mais uma exclusiva pra o nosso programa, agora, ao vivo, às 7 horas e 4 minutos, 7 horas e 4 minutos agora, gente. Hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira.